Pi-po-pi, rainha da putarata, rainha da putarata Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Botar na pipoquinha Aí sua catiléia, se você já não gosta de mim, se prepara Que eu sou o melhor do ano e o ano que vem tem mais Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Botar na pipoquinha Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Botar na pipoquinha Aí sua catiléia, se você já não gosta de mim, se prepara Que eu sou o melhor do ano e o ano que vem tem mais Eu desci de novo, aí cê gosta, né?